Doma 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 Caralho que te amo Broma, não fala estúpida, estás sem Broma, não fala estúpida, estás sem Broma, não fala estúpida, estás sem Broma, não fala estúpida, você Fintiu que quase Fale-me esconder que quase primavera Palla-lhe melhor gringo e fa-tri-te Dê-me na mão em testa, pedi-te Presta-me o bonitinho Piú malandrinho que c'ha Roma rege-me o meu coro Stasera Presta-me o bonitinho Piú malandrinho que c'ha Roma rege-me o meu coro Stasera 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 Legenda Adriana Zanotto